Gente, começando mais um vídeo de Thales of Vesperia, vamos entrar aqui na capital Zafias, olha como é que ela tá Tá rodeada por esse negócio ali Eita, cheio de plantas, né? Isso é tão duro, muito dessa coisa ia matar ninguém Nós definitivamente estaríamos em problemas sem essa arma Sim, se inscreva em mim, especialmente você, velho Ei, eu já estive em pinos e pedaços desde que chegamos aqui Oh, minha mão, por favor? Dê-me um descanso Olha, monstros estão aqui Como? A barriga está em volta e está funcionando bem Eles parecem que eles estão indo louco, como os que nós vimos em volta em Cávem Moc Yuri, o que é isso? Oh, não é nada, vamos lá, não podemos manter a estela esperando A barriga está na parte do baixo daquela luta, é o seu casa É... parece que ele está perdido por as plantas This enemy doesn't look so nice Do you want to run away? That was too short Olha só 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 Continuando aqui Mais uma luta Oh, eu não posso esperar para lutar essa Não só estande aí, eles estão whining No man se sustent Tchau EIR EIR Não é Tchau 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 Amor Tchau 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 You thought you could win? Miso Isso parece ser divertido. Blu-nibus! Roda-lust-labs! Raging Blast! Raging Blast! A nova life! Overpowering! An indestructible evil! Blu-nibus! That was so evil! Bang! Elfiferous! Here's another size. Here's another applicant. Tchau, tchau. . 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 a que a asa a que a asa uma 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 Um dia, um dia de automação não ganha aqui. Hanks, todos, você está tudo bem. Ei, essa é a minha linha. Por que você está dentro do castelo? Sim, você também. Sim, bem, Sr. Flynn me pediu para levar a evacuação dos cidadãos. Mas eu percebi que os habitantes da Loura Quarta não foram encontrados. Isso não foi parte de minha ordem, mas, você vê... O Exit colapou e uma luta estranha cobrou a terra. Nós estávamos bem a fixa. Obrigado a essas noites, nós escapamos a luta e vimos aqui. Eles salvaram nossas vidas. Eu estou preparado para receber a punição por violar minha ordem. Eu digo, nós vamos tomar a punição. A punição? A punição? Eu só sou um velho, garoto. De qualquer forma, não é o trato dos knights para proteger os cidadãos? Você fez bem. Isso é um honra. Capitão Schwut... I mean, Capitão Raven. Não me chamas de Capitão. Eu só estou Raven. Capitão, eu me desculpe, Capitão Just Raven. Parece que alguém te respeita. Eu nunca ia acreditar. Isso é ótimo, Yuri. Eu esqueci de que todos eram. O que eu estava preocupado? Você viu a ex-comandante? Senhor, não, senhor. Mas nós ouvimos o guarda do Rio de Janeiro fora. Algo sobre a pedaço. A pedaço? A pedaço? A pedaço realmente grande que nós nos tiramos. Então, isso significa que ele ainda está lá. O problema é que apenas as pessoas importantes podem chegar ao pedaço. Há algum mecanismo especial. Eu posso cuidar dos locos. Rita pode cuidar dos formos. Nós podemos fazer isso. Você disse. Hanks, todos vocês devem ficar aqui e esconder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? 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 E agora?